Empresas de saneamento devem ter registro profissional e pagar anuidades ao Conselho Regional de Química. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Para a oitava turma do tribunal, a atividade básica exercida pela Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia se enquadra naquelas sujeitas a registro profissional e pagamento de anuidades. No caso, o Conselho Regional de Química alegou que, como fornecedora de água à população, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia não pode dispensar um laboratório químico. Para o relator do processo aqui no TRF da Primeira Região, desembargador federal Novelli Vila Nova, o Conselho tem razão no argumento. O magistrado ressaltou que é inquestionável que saneamento e tratamento de água potável para consumo humano exige atividade química e, portanto, o registro no Conselho se faz necessário e o processo precisa estar subordinado a um profissional da área devidamente habilitado.